Muito obrigado a todas e a todos. Eu creio que o Rubem, há pouco, quando se apresentou com o membro... Esqueceu de acrescentar. MC e DJ, obrigado pela música de ontem. Mas, acima de tudo, muito obrigado ao Núcleo Distrital de Aveiro pela maneira como nos acolheram e como nos deram a conhecer duas belíssimas cidades do vosso distrito, que é um distrito tão completo, não é? Porque é um mosaico em termos ambientais, sociais, econômicos, laborais, culturais do nosso país. Tem de tudo, da ruralidade à urbanidade, do interior ao mar e à ria e, graças a vocês, ficámos a conhecer muito melhor um distrito essencial do nosso país. Portanto, obrigado ao Núcleo de Aveiro. Queria também... Agradecer às pessoas que trabalham no Livre, que são, como sabemos, pouquinhas e que fazem um trabalho extraordinário e, portanto, para elas e para eles, já há dois homens também, também um forte aplauso. Muito obrigado. Nós não tínhamos essa paridade ainda preenchida até há pouco tempo. E queria agradecer à Vera e à Filipa, que são as nossas intérpretes de língua gestual e que nos acompanharam durante estes dias, assegurando que há acessibilidade aos nossos debates. Muito, muito obrigado. Chamar discurso de encerramento a isto que eu vou fazer agora é, se calhar, um bocadinho pomposo. Vamos começar mais pela agenda e pela agenda já para os próximos dias de regresso à nossa atividade política e cívica. Queria chamar desde já a atenção para uma manifestação que vai ocorrer no próximo sábado e é uma manifestação que teve origem em pessoas fora dos partidos, da sociedade civil, mas a qual partidos progressistas têm juntado. Temos muito gosto em nos termos associado à convocatória para essa manifestação juntamente com colegas e camaradas deputadas e deputadas do Bloco de Esquerda. é a manifestação do Amílcar Cabral, uma manifestação antirracista e anticolonialista que vai ter lugar no próximo sábado. Peço que estejam atentos e atentas, que divulguem nas vossas redes sociais. Trata-se de um momento muito importante no qual nós demonstramos que há um combate a fazer e que esse combate é um combate também de harmonia, amizade e coesão. Amílcar Cabral foi um extraordinário ativista político, intelectual e alguém que foi norteado por uma ideia de liberdade e de libertação não contra ninguém, mas por todos. O Amílcar Cabral é alguém que lutou contra o fascismo português e contra o colonialismo português, sabendo sempre valorizar o que fez em inúmeras entrevistas que vocês podem procurar uma dimensão de amizade e de laços fortíssimos entre povos nomeadamente os povos cabo-verdiano e guiniense de que ele era filho e os portugueses de quem ele se considerava irmão. E o exemplo de Amílcar Cabral é um exemplo muito presente hoje que nós devemos preservar e celebrar juntamente com os nossos irmãos dos países africanos que celebram agora os 50 anos da sua independência também neste ano dos 50 anos do 25 de Abril. A Guiné-Bissau proclamou a independência antes do 25 de Abril unilateralmente e convido-vos a estarem e a divulgarem esta manifestação que queremos que seja muito grande e queremos que seja maior do que o ódio que alguns querem fomentar. depois logo de seguida teremos na segunda e terça-feira subsequentes as nossas jornadas parlamentares a primeira vez que o LIU vai ter umas jornadas parlamentares porque apenas com um grupo parlamentar podemos fazer jornadas parlamentares elas vão ser em Elvas. Elvas é uma cidade que foi sugerida pelo Palmo Acho tem a importância de ser uma cidade do interior do Alentejo da história e da cultura uma cidade da raia desta fronteira entre Portugal e Espanha que foi muitas vezes mais traço de união do que de divisão onde de caminha até Vila Real de Santo António houve gestos de solidariedade que ainda hoje são pouco conhecidos e que nós no Orçamento de Estado vamos fazer por incluir que sejam mais reconhecidos, documentados e divulgados gestos que salvaram centenas ou talvez milhares de pessoas durante a Guerra Civil Espanhola. Temos muito orgulho em que o último gesto na legislatura anterior do LIVRE tenha sido reconhecer o heroísmo de Cambedo da Raia uma aldeia do Conselho de Chaves, Distrito de Vila Real na qual estiveram acolhidos refugiados da Guerra Civil Espanhola durante mais de uma década e que foi bombardeada pela PIDE e pela Guardia Civil causando mortos e a prisão de praticamente um terço da aldeia uma história desconhecida de heroísmo das pessoas comuns que precisa de ser ainda mais celebrado do que o heroísmo daqueles que o fazem também pela sua reputação ou pela sua glória quem foi heróico e solidário naquela altura fê-lo sabendo que pagaria muito caro sabendo que não seria conhecido nem famoso hoje em dia temos obrigação de celebrar essas pessoas sabemos que em Barrancos, sabemos que em Caminha sabemos que em Vila Real de Santo António houve gestos desses e nós devemos celebrar essa solidariedade entre Portugal e Espanha nomeadamente quando alguns irresponsavelmente ou sentado às vezes contribuem para minar celebrar em toda a extensão da fronteira incluindo naqueles 30 km da fronteira que não estão definidos e que podem ser também eles próprios potenciados na sua identidade própria falo evidentemente de Olivença como um euromunicípio como uma cidade ibérica que tem uma identidade partilhada e comum é preciso saber pensar no futuro e saber construí-lo em conjunto com os nossos vizinhos é preciso saber pensar antes de falar e às vezes há partidos que parece que não sabem fazer estejam atentos então às nossas jornadas parlamentares em Elvas bilateralmente contactem com o Paulo Moacho e com todo o grupo parlamentar para saber de que vamos lá falar que iniciativas vamos apresentar é muito importante perceber que o país se faz de todo o lado nós no Congresso do Livre na moção estratégica que foi aprovada nós votámos que criaríamos também uma rede de aldeias livres ou seja, ali onde se calhar a população é escassa para criar núcleos do Livre podemos ter uma rede de pessoas que habitem em localidades e em meios mais pequenos o Livre vai estar em todo o lado estará em todo o lado é um partido nacional que faz-se de baixo para cima e na diáspora também e portanto não esquecemos nenhuma parte do país há todo um trabalho de amor próprio e de autoestima a recuperar e a potenciar e então a partir de Elvas vamos falar muito desses temas queria dar-vos também conta do trabalho que nos espera no regresso à Assembleia da República trabalho que trazíamos diante e que tínhamos preparado trabalho de resposta a coisas que vamos aprendendo recentemente na audição à Procuradora-Geral da República percebemos que há mais pessoas a serem escutadas neste país do que eleitores de alguns partidos ou adeptos de alguns clubes de futebol ou bem de uma sociedade de tamanho já considerável no nosso país é preciso haver quem o diga claramente isto é um escândalo deve ser um país livre aquele país no qual apenas por razões muito restritas de investigação criminal de ameaça iminente de ataque terrorista possa uma pessoa estar a ser escutada deve um país justo ser aquele no qual uma pessoa pode saber o que é que acontece com as suas comunicações deve ser um país decente aquele que quando ouve uma coisa destas possa reagir com firmeza e que uma classe política às vezes perante revelações destas se considera tolhida só demonstra que talvez não percebam a dimensão que isto tem de limitação da vida dos cidadãos mas também não percebem onde é que devem estar as claras linhas de demarcação entre política e justiça e acima de tudo direitos fundamentais que a todos devem estar assegurados o livre precisamente através da nossa ação na primeira comissão de assuntos constitucionais direitos, liberdades e garantias não vai abandonar este tema é preciso que ele seja esclarecido é preciso que se perceba em que condições de que forma com que tipo de reporte e supervisão é que pessoas são escutadas em Portugal Demos também a entrada de uma iniciativa no domínio da parentalidade e da licença parental aquilo que o livro quer fazer os grandes princípios dessa iniciativa e aqui a Isabel Mendes Lopes certamente que bilateralmente terá todo o gosto em detalhá-la convosco é que possamos incentivar a equidade na licença parental e na forma como pai e mãe ou os dois pais possam estar de forma mais equitativa mais tempo com as crianças com os bebés que isso quando é feito em conjunto possa de certa forma ser incentivado com mais dias de licença parental além de todo um aspecto que tem a ver com a própria justiça social da forma como às vezes não estando as contribuições para a segurança social ainda feitas porque as pessoas acabaram de entrar num bocado de trabalho ou são demasiados jovens nós possamos combater estas injustiças todas as crianças têm direito a poder ter uma infância na qual tenham carinho tenham tempo tenham disponibilidade e essa é uma iniciativa que vem na sequência de muito trabalho que já fizemos e que também vamos na qual vamos trabalhar intensamente neste regresso ao trabalho vamos também e aí é com o Jorge Pinto que podem falar para acompanhar toda esta outra frente de trabalho é da taxação de super ricos à escala global Portugal vai participar talvez não haja muita consciência pública disso na próxima cimeira do G7 vai participar na próxima cimeira do G7 porque o Brasil convidou Portugal a participar as mesmas relações luso-brasileiras que alguns por discurso de ódio político querem minar são aquelas que permitem que Portugal esteja sentado numa cimeira do G7 e que seja dos poucos países europeus fora do grupo do G7 com a Noruega que participo dessa cimeira há um tema em cima da mesa muito claro que é se os super ricos vão continuar a pagar menos impostos do que a vossa avó ou o vosso avô mesmo que paguem muito pouco e isto é a realidade de uma globalização injusta o livro acredita que é possível uma globalização justa e agora que Portugal tem uma palavra a dizer nesse G7 nós vamos pressionar o governo português a que Portugal esteja claramente do lado da taxação de super ricos à escala global portanto é outra frente de trabalho nossa gostaria apenas de acrescentar mais uma que tem uma dimensão de política nacional e de política local para fazer a transição para o trabalho dos nossos autarcas os que já temos e os que viremos a ter tem a ver com outra iniciativa entrada já na última sexta-feira chamamos-la das casas da criação nós temos no nosso país muitos edifícios que estão devolutos temos muitos edifícios que tiveram funções culturais importantes nas cidades nós todos conhecemos aqui no caso do Porto o caso do Stop no Porto temos edifícios que fazem comunidade e temos edifícios nos quais é possível fazer comunidade nesses edifícios podemos ter salas de ensaios podemos ter bibliotecas de coisas podemos suprir aquela lacuna nas nossas políticas culturais que estão muito partilhadas entre ou o apoio à criação dos artistas profissionais ou a formação de públicos através de centros culturais salas, auditórios e por aí a fora e ter uma terceira dimensão das políticas culturais que é o apoio à fruição da arte através da própria prática artística o apoio à arte amadora e ao associativismo que já tiveram uma enorme importância política no nosso país e que ainda subsiste nas filarmónicas nos grémios nos clubes nas sociedades recreativas e que muitas vezes essas instituições já não conseguem pagar a renda dos edifícios em questão não conseguem fazer a transição geracional para novos corpos dirigentes e através de um apoio a casas da criação que são bibliotecas de coisas onde pela primeira vez alguém que vem de uma família com pouco dinheiro pode ver um violoncelo uma estação de trabalho de um computador onde possa fazer animação 3D uma sala de ensaios para bailado ou possa dar aulas de instrumento musical e com isso também desenvolver uma atividade que é de oportunidade económica nós podemos criar um novo tipo de centro cultural de espaço cultural nas nossas cidades e vilas e aldeias e portanto demos a iniciativa da a entrada da iniciativa das casas da criação a Ana Natário que está aqui o André Tenente que estava ontem trabalharam muito nessa iniciativa e é outra das nossas frentes de trabalho e aqui passo para esta dimensão local das casas da criação já falámos em várias dos municípios nos quais desenvolvemos atividade política nós norteamos a nossa atividade enquanto autarcas por dimensões de saúde de segurança de dinamismo e de qualidade de vida quando o Carlos Teixeira que está aqui presente ou a Patrícia Gonçalves nos representam nos substituem na reunião de vereadores da Câmara Municipal da Cidade de Lisboa é para garantir que quando o mais depressa possível tiremos um aeroporto da Cidade de Lisboa que estraga as noites de sono e a saúde de muita gente e que também polui o ar que todos respiramos mas é para garantir também que uma vez de lá saído o aeroporto que aquele espaço pelo qual o imobiliário vai ter certamente muito apetite seja utilizado de uma forma que tenha valor social e ecológico é esse trabalho que fazemos quando ao nível local com o Mário Gaspar em Felgueiras trabalhamos o associativismo a consciência ecológica ambiental e social trabalhamos também para a segurança quando temos medidas como aquelas que identificámos de acalmia do tráfico trabalhamos para que famílias não percam os seus entes queridos para que automobilistas não fiquem com a consciência para o resto da vida ela própria mutilada por um acidente de trânsito para que num segundo não se estraguem várias vidas essa é uma dimensão de segurança que a todos interessa quando trabalhamos por esta oportunidade económica nas cidades trabalhamos por dinamismo quando trabalhamos pelos nossos espaços verdes trabalhamos por qualidade de vida e é isso também na Assembleia Municipal com Isabel Menos Lopes com o Paulo Moacho com a Patrícia Rubal em substituição deles a Ofélia Janeiro também muitas vezes todos os dias fazemos de caminha a Vila Real de Santo António Açores e Madeira vamos eleger muitos e muitas autarcas que vão fazer todo este trabalho não somos só nós evidentemente a preparar as autárquicas do próximo ano e nos últimos dias vimos notícias de que o PSD e a Iniciativa Liberal se estão a entender para ter candidaturas em várias cidades do nosso país onde a direita já governa e querem preservar onde querem conquistar câmaras municipais que são governadas pela esquerda a direita quer entender-se entre PSD e IL para que uma vez entendida entre PSD e IL acaba de disputar o espaço político da própria direita com o Chega e a extrema direita ou seja isto não é uma forma de entendimento de maneira a acantonarem ou isolarem o Chega é uma forma de entendimento para fazer competição numa radicalização da direita que nós temos visto crescente nas pautas de polémicas de guerras culturais de incentivo ao egoísmo que a direita tem tido ou seja onde nós temos muitos autarcas do PSD que já estão enfim numa coincidência de interesses com o mercado agora passaremos a ter autarquias se estas candidaturas ganharem em que não há só coincidência de interesses com o mercado há mesmo convicção de acreditar que nós todos devemos estar orientados pelo que é melhor para o mercado que nós no fundo devemos governar para o mercado que o mercado é o nosso cliente que o mercado é para quem nós trabalhamos pois bem é preciso claramente quem na esquerda na ecologia no progressismo diga nós trabalhamos para as pessoas não trabalhamos para o mercado as pessoas não são mercadorias mas é preciso mais do que isso é preciso dizê-lo e ganhar e para isso onde é possível ter programas progressistas fortes é importante fazer convergências para que haja mais vereadores da esquerda e da ecologia do que vereadores da direita mas é preciso ganhar e é preciso governar e para isso é preciso ter presidentes de câmara no país que tenham compromisso com as políticas de ecologia de qualidade de vida e de progresso social que nós defendemos não sei se se lembram que há uns tempos havia muito a mania em particular por parte da iniciativa liberal ter uns mapas da Europa em que havia países socialistas e países liberais que é um total desconhecimento da história da Europa foi construída aí sim por socialistas por ecologistas por democratas cristãos por eurocomunistas e até também sim por liberais liberais bem mais sociais noutros países europeus do que aquilo que agora nos querem vender em Portugal onde aliás se queixam e comunicam nas redes de medidas que depois exploramos um bocadinho mais medidas diretivas europeias no combate por exemplo aos conglomerados multinacionais dos dados da informática e da tecnologia depois vamos a ver e foram os comissários da família liberal a aprovar essas medidas portanto eles estão muito longe daquilo que seria digamos até ao menos o pensamento liberal tradicional clássico na Europa mas então quando uma coisa qualquer corria bem era num país que estava colorido a azul quando alguma coisa corria mal era num vil país que estava colorido a vermelho bem a história da Europa não é assim mas quero chamar-vos a atenção para algo que faz parte da história da nossa Europa das nossas cidades o livre nessa força progressista com que quer ganhar no combate a uma direita cada vez mais conservadora e radicalizada a autarquias em Portugal traz um aspecto traz uma personalidade um temperamento e uma família política que é a família da esquerda verde europeia e aí podemos dizer que se o mapa da Europa não está dividido entre azuis e vermelhos lá onde vemos um bom exemplo em qualquer capital em qualquer cidade da Europa em qualquer meio pequeno da Europa muitas vezes é porque foi colorido de verde por um vereador por um deputado ou uma deputada municipal verde algures nesta Europa são décadas de legado de trabalho porque quando vemos um parque quando vemos uma acalmia de trânsito quando vemos serviços acessíveis quando vemos uma ciclovia quando vemos uma casa onde podem ter refúgio as vítimas de violência doméstica quando vemos tudo isso muitas e muitas vezes foi lá um autarca da esquerda verde europeia que o fez de Berlim a Paris de Madrid a Copenhaga de Amsterdão a Salónica há todo um legado de trabalho da família da esquerda verde europeia no qual nós podemos e nos devemos inspirar como sabemos o livro trouxe essa esquerda verde europeia para a política em Portugal e com isso é verdade que quebramos um tabu quebramos um tabu de quem acha que a política local é a política autárquica uma coisa na qual os partidos não se devem meter por enfim por uma herança ideológica de contrapoder e medo de trabalhar com as mãos ora bem o livro o que fará é trabalhar a partir das instituições para através de todos estes exemplos pequenos ali onde pode ser uma acessibilidade no edifício ali onde pode ser um parque público ali onde o edifício pode ser renovado mudar a vida das pessoas porque nós sabemos que isso é muitas vezes aquilo que muda de facto a vida de um miúdo ou de uma miúda que vem para a escola e que no caminho para casa vê que há uma biblioteca onde pode entrar e que essa biblioteca tem livros que não tem em casa ou tem acesso a instrumentos que não tem em casa então é essa Europa que está em muitos lugares tingida de verde onde há os melhores exemplos é nessa que nós nos inspiramos é essa que teremos para Portugal e é esse trabalho que vamos fazer de fazer os nossos programas políticos de falar com os nossos concidadãos e de se a direita está cada vez mais conservadora assumir claramente que num combate de progressistas contra conservadores os progressistas vão ganhar e vão ganhar porque os ecologistas estão lá e os ecologistas são livres muito obrigado muito, muito obrigado obrigado Aveiro vamos ao trabalho viva o livre viva o livre viva o livre viva o livre Obrigada.